Em Sergipe, os peregrinos celebram 240 anos de devoção à Nossa Senhora Divina Pastora. A imagem trazida de caravela pelos portugueses encontrou um espaço no coração de moradores de um pequeno povoado no interior. Hoje, o município de Divina Pastora recebe anualmente milhares de fiéis. E os preparativos já começaram. Divina Pastora fica a 50 quilômetros da capital sergipana. No meio da cidade está o Santuário da Padroeira do Estado. A igreja de Nossa Senhora Divina Pastora. Divina Pastora passou a ser considerada a padroeira do Estado de Sergipe. E hoje essa devoção também já é lá em fronteiras. Muitas pessoas de Alagoas e da Bahia vêm. Então é um momento de todo o povo sergipano se reunir em torno de Deus e diante da imagem da sua padroeira. Bem ao lado do altar central do Santuário tem essa sala onde fica a imagem peregrina. E aqui do lado dela tem essa caixinha onde as pessoas tanto colocam pedidos de oração à Nossa Senhora Divina Pastora. Como também muitas dessas cartas, segundo o padre, são relatos de graças alcançadas. Em menos de 30 dias, os devotos poderão participar do maior evento católico de Sergipe. A comissão organizadora do Santuário já se prepara para acolher os peregrinos. Só em sabermos que estamos nos aproximando deste dia, isso para a gente é uma grande graça. É alegria de receber este povo de volta à nossa casa. Fieis de várias regiões de Sergipe e de outros estados, como Bahia e Alagoas, devem comparecer no evento. Especial por conta que marca os 240 anos da devoção à Divina Pastora em Sergipe e no Brasil. E também especial porque retorna a ser presencial depois de dois anos por conta da pandemia. Em 2022, a peregrinação em honra à Divina Pastora completa 64 anos. Mais de 150 mil pessoas são esperadas no terceiro domingo de outubro. Legenda Adriana Zanotto